Música Olá, bem-vindo ao Mostrando Como Se Faz. Vamos hoje fazer essas duas florzinhas. Como eu tinha prometido lá no blog, eu ia ensinar então a fazer esta florzinha aqui. Mas aproveitando o vídeo, vou ensinar a fazer esta aqui também. Vamos aos materiais. Para esta flor aqui, nós vamos usar um pauzinho de churrasco. Vamos usar EVA coloridos, onde vou ter uma tirinha menor e uma tira um pouquinho maior. Uma tira também fininha e quatro folhinhas. Para esta aqui, a única diferença é que eu vou usar esta tira de cor de rosa mais clarinho. Uma tira maior, que pode ser mais ou menos uns 30 cm por 4 de largura. Vamos usar tesoura e a cola quente. Então vamos agora ao procedimento. Vamos começar a fazer esta daqui. Primeiro vamos pegar a tira maior e vamos colar esta ponta daqui. Tira maior e vamos lá. Depois da tirinha então colada. Nós vamos aqui pegar a tesoura e vamos assim fazer uns cortezinhos. assim, temos então todas já com estes cortinhos feitos na tira cor de rosa. Vamos pegar a amarela e vamos fazer a mesma coisa. Depois de cortado o amarelo, que vai ser o miolo da nossa flor, vamos pegar o palito e vamos colar aqui. E começar a enrolar. Também vamos enrolar. bem apertadinho. E aqui no final, vamos também passar cola. E temos quase a nossa florzinha pronta. Esperamos secar um pouquinho. Depois de secar um pouquinho. Depois de secar a flor, vamos começar a colocar as folhas. Passamos cola aqui por baixo e vamos colando as folhas uma por uma. aqui. Agora nós vamos colar por um pinguinho de cola aqui. para a folha ficar assim, que fica muito mais lindo, não é verdade? E temos aqui a nossa florzinha. Dependendo de onde vocês vão colocar, é preciso fazer um acabamento aqui no cabinho dela. Eu vou cortar a minha aqui assim, para não ficar aqui muito comprida. Para fazer o acabamento, como é que nós podemos fazer? Apenas enrolar um pouquinho aqui do EVA. E aqui no final, vamos novamente passar cola quente. Seguramos um pouquinho e esperamos secar. Agora, podemos abrir um pouquinho a nossa flor. E assim temos esta prontinha. É muito simples de fazer, não é? E fica muito fofinho. Vamos agora a outra. Vamos agora fazer esta florzinha. Para fazer esta, nós não vamos dobrar o EVA. Vamos simplesmente cortar aqui a pontinha dele. Assim, desta maneira. Tem para fazer esta florzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha florzinha é pronta. Vamos também, neste aqui, colocar o acabamento aqui em volta do pauzinho. E assim já tenho aqui a minha florzinha pronta, já com o cabinho. E estão aqui todas elas, para vocês verem. Muito simples de fazer, apenas usando o material que é o EVA e cola quente. É isso aí pessoal, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as atualizações. Também não se esqueçam de divulgar o vídeo, porque me ajuda muito. E também não se esqueçam de passar lá no blog. Um beijinho muito grande para vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.